mais um tutone com photoshop cs6 desta vez vamos ver como aumentar a imagem sem perder resolução primeiramente vamos aqui a imagem multiplicar clique com o botão direito duplicar leia ok selecionar o leia de baixo criar um novo leia selecionar a imagem selecionar a ferramenta copto então se veja que automaticamente a imagem vai ser selecionada aparecer aqui alguns pontos aqui veja que ao colocarmos a setinha aparecerá mais duas setas é um para o lado direito e outra para o lado esquerdo vamos aqui abaixo clicar e puxar para melhor resultado clique contra o atamento aí o tamanho que você quer dá dois cliques na imagem e está pronta a tua imagem após isso seleciona um layer que criamos vai aqui nesta ferramenta e só de color e seleciona a cor que você deseja após isso vai na imagem aqui centraliza mais quiser clique contra e está pronta a imagem após isso vem aqui em file save e em clicar em jpeg jpeg vem aqui em amostras de imagens ou então você quer salvar você vai lá e salvar vamos cancelar aqui vamos ver agora outra maneira de alterar a imagem a outra maneira de alterar a imagem é você vem aqui em imagem de após isso em mais de size aqui em white coloca 180 180 porque aqui já está 131 quebrado beleza 137 com os 180 aumentar a imagem que temos aqui a disposição que cai ok veja que a imagem aumentou o tamanho com isso claro que perde resolução qualidade mas é isso aí até a próxima